Existem pelo menos dois tipos de leilões, o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Quando eu falo de leilão judicial, o que eu quero trazer para você de importante? O leilão judicial é aquele leilão que eu vou usufruir de um processo, um processo de andamento, muitas vezes uma reclamação trabalhista, uma execução. Então existe sim a possibilidade de usufruir, no caso do leilão judicial, porque o imóvel foi a asta pública para sanar a dívida. Esse é o objetivo do leilão judicial. Ação de cobrança, ação de execução, cumprimento de sentença. E existe também o leilão extrajudicial. O extrajudicial é aquele leilão que eu, na verdade, não tenho a participação do Poder Judiciário, de uma decisão do Judiciário para levar o bem à asta pública. O leilão, quando nós falamos de leilão extrajudicial, ele é em virtude da vontade da parte. Ou, em caso de financiamentos imobiliários, então o banco manda leilão, quando você não paga o financiamento imobiliário, mutuário, ou ainda, quando o próprio proprietário decide colocar para vender o imóvel no leilão, no lugar, ao invés de uma imobiliária. Então é uma realidade. Quando nós falamos de uso capião, o uso capião pode ser uma alternativa, uma tese de defesa para quem não quer perder o imóvel, para quem tem a propriedade não de documento, eu falo de fato, ou seja, a posse, pode ser uma alternativa. Agora, para quem arremata o imóvel no leilão, como que nós vamos tirar essa pessoa de lá? Como que nós vamos tirar o morador, o mutuário, o invasor? Nós vamos trabalhar com a emissão da posse. A emissão da posse é a ação que eu quero ter a posse pela primeira vez. Então, com essa ação, eu vou buscar ter sucesso na desocupação do imóvel. Por que essa ação pode nos ajudar muito? Porque pode ser feita via pedido. Ah, professor Júlio, mas tem gente que pede sem advogado. Estranho fazer isso e também muito estranho um juiz aceitar isso. A gente respeita histórias, opiniões, mas, de fato, o seu judiciário muitas vezes não responde nem o advogado ou advogada pelo nível de entrega de um trabalho muito mal feito, o judiciário nos últimos anos é cada vez pior. Você imagina você lá tentar peticionar sozinho. Precisa ter a capacidade postulatória. Então, eu posso fazer o pedido de emissão ou eu posso fazer a ação de emissão na posse. E a ação de emissão da posse, eu posso pedir a tutela antecipada, ou seja, uma liminar para a desocupação. Essa é a regra do jogo. Tutela antecipada para que eu faça a desocupação de forma mais rápida possível. Então, é uma realidade.